E aí, fala aí meu sangue bom, obra nova no canal, já vai deixando aquele like maroto se você gostou do vídeo e comenta aí embaixo se você quiser parte 2, lembrando se bater a meta de like, amanhã já tem parte nova dela mesmo, tamo junto, valeu, um beijo e um cheiro, vocês são demais! E nesse exato dia, nesse justo dia, tava ali iniciando um certo teste, para ver se você era qualificado ou não qualificado, foi aí que o nosso prota, eita, eê, tava ali fazendo o teste, mas só que o, pô, mano, a qualificação do cara era 0, praticamente ele não tinha ali nenhum tipo de talento, e obviamente, já que você tinha um talento 0, você não poderia frequentar aquela escola, e todo mundo ficou falando que ele foi o cara abandonado por Deus, e ali, pô, e o professor até falou o seguinte também, E aí, você não pode mais ficar nessa escola não, você vai ter que ser expulso, porque um aluno nota 0 como você, pode, como eu posso dizer, denegrir a imagem da escola, foi aí que o nosso prota ficou puto, falando, só porque o meu talento é 0, vocês querem que eu seja expulso da escola? Mano, os caras simplesmente tacam a pedra na cabeça do cara, e ele, pô, quem foi que fez isso daí? E os caras ficam falando, pô, seu lixo, seu 0, seu nada, você vai denegrir a imagem da nossa escola, é melhor você ser expulso mesmo, foi aí que todo mundo ficou falando pra ele ir embora, pra ele ir embora, A maior pressão, foi aí que a Otamina falou o seguinte, ei, por que vocês estão fazendo isso com o nosso colega? A gente passou mais de 3 anos com ele aqui, e vocês estão tratando ele como se ele não fosse nada, por que? Vocês não tem dignidade ou coisa do tipo? Mas todo mundo estava falando que ele teria que ser expulso, porque senão a honra e as pessoas que frequentam essa escola, seria abaixar o seu nível, foi aí que ela falou o seguinte, ei, não desiste não, daqui uns dias, quem sabe daqui um tempinho, você vai conseguir o seu talento, e assim você pode, como pode dizer, despertar, Porque há mais de 3 mil anos atrás, começou a aparecer bestas nessas fendas aí, depois desse feito aí, obviamente apareceu aqueles heróis, mas também apareceu aqueles, e apareceu 4 monstros, que eram considerados, pô, tipo aqueles níveis de calamidade, mas de repente, algumas estátuas do céu começaram a cair, e essas estátuas aí eram consideradas tipo deuses, e cujo você puder despertar, essas estátuas vão abençoar você com um tipo de poder, Já o nosso Prota, como não tinha despertado, não foi abençoado, ele praticamente era considerado um lixo, já que o seu nível era nível 0, foi aí que o nosso Prota falou, bom, não se preocupa não, eu vou dar o meu melhor, e eu vou conseguir despertar, Mas como o nosso Prota tem um sisteminha ali, ah, mas que sistema era esse? Rapaziada, o nosso Prota, primeiramente, ele viajou no tempo, e como ele viajou no tempo, ele estava com esse sistema, Mas só que ele estava ali querendo despertar um novo tipo de poder, mas obviamente ele não teve essa composta, essa bela sorte, mas como ele tinha esse sistema, ele, pô, Pra que que eu vou me apegar a Deus, e essas coisas aí tão fúteis, se eu tenho esse sistema aqui, e obviamente eu posso subir o meu nível assim, matando monstros, e assim eu vou elevando o meu nível cada vez mais, Primeiramente, ele falou, pô, eu vou dar início aqui ao meu plano maléfico, ah, mas que plano é esse? Primeiramente, ele tinha que iniciar ali, matando algum monstro, ou seja, ele primeiramente começou ali, matando as formigas, E a formiga, ah, mano, como aí, tu quer me matar, parceiro, como assim? E o Prota, ele simplesmente, tava vendo ali os pontos que ele ia ganhar com essa formiga, Pô, não era muita coisa não, era só 0,071 pontos, mesmo assim ele falou aqui, pô, eu não posso simplesmente ficar matando de uma por uma, né? Então ele pegou aquele velho bairro e começou ali a atacar as formigas de um e um, mas ele derrotou o formigueiro inteiro, enquanto isso, algumas pessoas estavam ali observando o nosso Prota, Vovô, o que aquele cara tá fazendo? Foi aí que o seu avô falou o seguinte, ó, Não imite aquele cara não, ele provavelmente deve ser só um doido. Nesse momento aí, o nosso Prota recebeu uma mensagem ali do sistema, ah, mas que mensagem é essa? Parece que ele finalmente ali conseguiu alcançar um certo objetivo, que era matar mais de 100 formigas ou mais. Depois dele ter feito isso aí, uma hora depois, ele ficou ali matando, matando, matando formigas sem parar. Foi aí que o sistema notificou ele, que ele conseguiu ali subir do nível 1 para o 2, e ele finalmente tinha conseguido ali um certo, vamos dizer, habilidade, depois de ter matado aquelas formigas. E depois desse feito aí, ele foi ali aumentar a sua força, porque ele não queria defesa não, ele queria mais ataque. Depois de aumentar o seu nível ali, ele, pô, ficou ali comemorando e continuou ali, ó, dando expressadas na formiga. Depois disso daí, mais algumas horinhas depois, ele finalmente ali tinha, mano, o cara simplesmente aniquilou o formigueiro inteiro de formiga. Depois desse feito, ele finalmente ali tinha ganhado outro título. Ah, mas que título é esse? Ele ganhou o título ali de aniquilador de formigueiro. Obviamente ele tava comemorando, porque ele ganhou também uma habilidade ali. Ah, que habilidade é essa? Ele ganhou essa habilidade aí, que ele poderia multiplicar o seu poder em 10 vezes mais. E depois desse feito aí, obviamente ele já foi ali testar a sua habilidade. Depois de ativar essa habilidade, primeiramente ele sentiu ali que o efeito no seu corpo tava um pouco melhor, tava muito mais melhorado que antes. E ele viu ali, pô, e agora? Só era isso? Só essa luzinha? Não teve muita coisa não pra acontecer? Então ele resolveu testar no árvore. Porque, obviamente, se você tem um novo poder, você tem que testar. Depois de testar esse poder aí na árvore, podemos observar que o poder do cara simplesmente, pô, simplesmente destruiu a árvore por inteiro. Já que ele conseguia ali amplificar o seu poder em 10 vezes mais. Depois de ir e fazer esse feito aí, ele, pô, mano, esse poder aqui até que é muito forte. Mas não tô certifiqueito ainda não. Quero muito mais que isso daí. E no dia seguinte, ele tava voltando pra sua escola. Mas só que, de repente, uma certa pedra tava voando na sua direção. E como agora ele tava com o seu poder melhorado, seus reflexos estavam um pouco mais em dia. Depois que ele aliquinou aquele formigueiro lá, ele pegou a pedra ali com muita facilidade e falou o seguinte. Ei, ei, calma aí, amigão. Como é que você conseguiu pegar a pedra desse jeito? Parece que você teve muita sorte hoje, hein? Mas o Prota falou o seguinte. Ha, que sorte, meu amigão. Isso aqui não é sorte, não. Mas agora você vai pagar por tudo que você me fez. Hoje era um bom dia. Você não deveria, não, ter me perturbado. Foi aí que o Prota simplesmente pegou aquela pedra e esmagou na sua mão. E os caras, como assim o cara esmagou a pedra com a mão, filhão? Como assim? E o Prota já jogou a bolsa no chão e falou. Bom, parece que hoje eu vou ter que ensinar uma lição pra vocês. Não me encher o saco mais. O Prota partiu pra cima daqueles figurantes e começou ali a dar aquela velha lição. Ah, que lição marotinha, né? Porque ele tinha que receber aquele velho ti machuca. Depois de dar aquele velho ti machuca ali no maluco, ele deu uma cipuada no seu peito. O maluco simplesmente fez aquela cara de... Uou, e agora, cara, o que aconteceu? O maluco ficou sem ar e já desmaiou na hora. Porque não poderia perder tempo. Porque ele tava querendo dar uma lição naqueles outros caras também. Mas ele falou o seguinte. Pô, e aí? Vai querer continuar? Ou vocês vão querer apanhar igual esse cara aí? E o Prota deixou ali um recadinho pra ele. Falou o seguinte. Bom, a partir de agora, se vocês mexerem comigo ou qualquer outra pessoa dessa escola aqui, vai apanhar feio. E os caras simplesmente saíram correndo porque ficaram com medo do nosso Prota. Nosso Prota só pegou a sua bolsinha ali e tava... Ha, corram mesmo. Porque se você me perturbar, eu vou dar uma surra em vocês. E aquela mina tava perguntando como é que o nosso Prota ficou tão forte assim. Ha, isso aí é o efeito do suco, né não, rapaziada? E o nosso Prota na sala de aula não tava prestando atenção na aula. E tava mais preocupado como é que ele ia derrotar alguns monstros e ganhar umas habilidades. Mas o que o professor tava explicando que apareceu uns monstros na cidade sem roxo. E ele falou o seguinte pros seus alunos. Bom, é melhor vocês não saírem de noite ou qualquer coisa do tipo, porque pode ser bem perigoso pra vocês. Então é melhor vocês ficarem em casa. Se vocês for sair, tomem muito cuidado. Mas só que o nosso Prota tava mais interessado nesse monstros aí sem roxo. Porque ele poderia ganhar certas habilidades se ele conseguisse derrotar ele. E nesse dia em diante, o nosso Prota simplesmente ali continuou a sua velha busca implacável. Em pontos e outras coisas do tipo. Mas ele não poderia parar não, porque ele simplesmente ali pegou a sua faquinha e começou ali a dar uma... Cara, é sinistro o que esse cara faz. Ele comprou algumas galinhas ali e começou a matar elas também, porque ele tava querendo ganhar alguns pontos. E essas galinhas aí davam ponto pra ele. Depois disso daí, ele gastou o seu dinheiro todinho comprando algumas galinhas e acabou matando elas. Ele já tinha alcançado alguns níveis depois. Ele conseguiu ali subir o seu nível e adquiriu uma loja daquele sistema. Mas ele tinha ganhado outra habilidade também, aqueles baúzinhos. Depois ele ficou mais interessado falando, aham, então quer dizer que agora eu tenho mais possibilidades pra comprar essas coisas do tipo. Mas ele tinha uma certa função ali. Ele poderia trocar tipo partes de monstro ou coisa do tipo assim por dinheiro no sistema. E ele fez aquela troca ali pra ver se realmente funcionava e acabou funcionando. E aquele dinheiro que ele ganhou na troca, ele não perdeu tempo e já foi no mercado comprar mais o que? Galinhas, ele chegou lá. Ei meu amigão, me dá todas as galinhas que você tem aí. E o cara só, esse cara é doido, meu cara tá comprando mais galinhas. Ele comprou tanta galinha ontem. E lá vai ele com as galinhas na mão. É boy, parece que finalmente ali ele chegou num certo lugar. Ele viu ali que não tinha ninguém, não tinha ninguém na espreita. Então ele, vamos dar início ao nosso plano mais uma vez maléfico. E foi aí que ele executou aquelas galinhas mais de uma vez. Depois de fazer várias e várias vezes esse negócio aí, ele ganhou outras habilidades ali. Subiu de nível depois de dar aquelas velhas executadas na galinha. E ele ficou ali. Parece eu comprar mais galinha, vou subir o meu nível cada vez mais. Foi aí que de repente ele escutou um barulho atrás dele. Ele já virou e perguntou. Quem é que está aí me vigiando? E a criança viu tudo aquilo e ficou. O que é isso que está acontecendo? Ele tá dando calma nas galinhas. E a criança começou a chorar ali com muito medo. E já saiu correndo na direção da sua mãe. Falando. Mãe, tem um pervertido aqui matando galinhas, mãe. E o Protei. Ei, calma. Não sei não o que você tá pensando. Por favor, não chama a sua mãe não. E a mãe da menina chegou, brocando tudo com a vassoura na mão. E o Protei, calma aí, deixa eu explicar. Não sei não o que você tá pensando. E ela, pô, você merece receber a punição divina. Toma a vassoura com um. A menina pegou a vassoura ali e sapecou no Prota tantas vezes que o bichinho ficou todo acabado no chão. E ele, ei, calma aí, foi só um mal entender, por favor. Foi aí que de repente ele escutou ali os malucos falando uma certa coisa. Ei, parece que o açougueiro no matadouro, ele simplesmente se machucou e agora estão precisando de gente lá. E ele, o quê? Matadouro? Ah, pera, 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 pera. Ei, vocês aí, me conta mais sobre isso aí que vocês estão falando. Enquanto ele tava com uma faca na mão, ele fez uma cara tão assustadora que os malucos ficou com medo e meteu o pé e saiu correndo. E ele, meu Deus do céu, é um louco. Ele está aqui tentando tirar nossas vidas. E os malucos saiu correndo lá. Mas o nosso Prota só queria informação sobre aquele matadouro lá. E ele, ei, espera aí, rapaziada. Eu quero informação. Depois disso daí, nosso Prota conseguiu achar o matadouro. E ele já foi deixar o seu currículo lá, maroto, porque ele tava querendo aquele trabalho. Já que o nosso Prota tava querendo ganhar algumas habilidadeszinhas extra, ele tinha que procurar algum lugar que ele poderia matar com mais facilidade e assim ele poderia ganhar mais pontos. Então o nosso Prota já foi perguntando. E aí, vocês tem vago ou não pra me contratar? Eu gosto muito. E ele, o quê? Você quer trabalhar, mas sem receber dinheiro? Foi exatamente isso que o nosso Prota falou. Então ele falou. Pô, então já tá contratado. Mas por que você quer trabalhar aqui e não quer ganhar nenhum salarinho? E ele falou que era simplesmente um cidadão de bem e estava ali pra fazer a sua boa vontade. É, mas só que o nosso Prota tava querendo matar os monstros pra ganhar habilidade e assim o cara não poderia saber que ele tá ali ficando forte, trabalhando de graça mesmo assim naquele estabelecimento. Então agora como ele já tinha montado a sua meta, já tinha achado aquele lugar, ele simplesmente ali continuou dando cabo daquelas galinhas. É, o fim das galinhas 2. Depois desse efeito aí, o nosso Prota simplesmente continua ali o seu dia a dia. E ele, mano, isso aqui é maravilhoso, cara. Posso continuar matando as galinhas aqui e posso ficando mais forte ao mesmo tempo. Mas ele não poderia simplesmente se contentar com as galinhas não, porque tinha aqueles boizinhos ali. Então ele falou também. É, boi, espera aí que você também neste instante vai fazer parte do meu XP. E o boi logo ficou ligado. Que isso, cara? Esse bicho tá olhando pra mim, acho que ele quer alguma curva comigo. E o boi logo meteu o pé saindo correndo dali porque ele sentiu o cheiro do perigo. Mas o Prota já mandou aquela. Ei, boi, tu vai pra onde? Volta aqui, meu alimento, meu XP. Volta aqui, não vai embora não. E o boi meteu o louco, filhão. Saiu correndo. Na primeira porta que ele viu lá, ele acabou entrando. Porque ele tava querendo se salvar. Mas, obviamente, ele se deu ali de cara com um certo problema. A grande muralha. Então ele puxa. E agora? Pra onde é que eu vou? Não tenho mais escapatória, não. Se eu voltar agora, aquele maluco lá com a faca vai estar lá. E ele já tava gritando. É, não tem pra onde você fugir, não. Volte agora mesmo. E foi nesse exato momento aí que a peixeira Tramontina cantou. E o nosso Prota fatalizou ali o boi de uma vez por todas. E, obviamente, depois de fatalizar ele ali, o nosso Prota, pô, acabou ganhando algumas habilidadezinhas ali. Porque ele ganhava habilidade matando galinha. Mas era pouco. Era questão de um ou de dois por aí. E como ele matou esse boi aí, ele ganhou foi 30 de experiência logo. Depois desse feito aí, o dono do matadouro já foi verificar ali o nosso Prota. E, pô, mano, o cara ficou um pouco assustado. Porque viu o nosso Prota todo doido ali. Mó animadão matando uma vaca. E foi aí que escutou um certo barulho. O nosso Prota já perguntou. Ei, que barulho é esse? Foi aí que o proprietário falou. Bom, esse aí é o lobo de um olho só. O nosso Prota já tava animado. Perguntando onde é que ele está, hein? Será que eu posso dar cabo dele? Mas só que o proprietário falou que esse lobo aí é muito perigoso. E caso o nosso Prota não tenha, como pode dizer, confiança. Ele poderia contratar outra pessoa. Mas o Prota já mandou aquela braba. Não, não se preocupa não, filhão. Com a minha força atual, eu posso muito bem dar conta dele. E ele o quê? Ah, tem certeza disso aí? Eu tenho sim, amigão. Pode deixar comigo. Então o nosso Prota, mais uma vez, estava ali querendo ganhar XP, rapaziada. E ele, pô, e aí, deixa isso aqui comigo, amigão. E ele, pô, primeiramente eu posso deixar com você. Mas só que ele custa 50 mil Wands. Então o nosso Prota, caraca, custa tão caro assim. E agora, o que eu vou fazer? Bom, dinheiro eu tenho. Mas só que vai acabar com tudo. E ele, bom, já que não tem jeito, eu vou acabar comprando mesmo assim. Porque eu quero muito ganhar XP. Foi aí que o proprietário ficou um pouco assustado. Como assim, cara? Você tem esse dinheiro todo, ele? Ha, calma. Não se preocupa não, amigão. Eu tenho muito dinheiro. E pode deixar comigo que eu vou dar conta dele. Com a minha peixeira aqui. Já que a faca do nosso Prota não era uma faca normal não. Porque ele meio que comprou naquela lojinha lá dele. E ele falou, pô, eu já paguei. Agora eu vou mandar a braba aqui e vou dar conta desse lobo de um olho só. O nosso Prota não perdeu tempo. Já partiu pra cima dele lá. Mas apesar dele estar preso, o cara era... Pô, o cara é considerado um pouco forte. Mesmo assim, o nosso Prota tava confiante que ia dar conta dele. Porque ele tinha aquela habilidade. Que aumenta o seu poder 10 vezes mais. E tinha mais outras habilidades que ele não mostrou ainda. Então ele já partiu pra cima do cara lá. E o maluco... Ei, calma aí, cara. Você vai ficar bem. Você vai ficar vivo, pelo menos. O nosso Prota partiu pra cima do lobo. E puxou aquele velho X1. Olho a olho. Mas só que o lobo levou a mal nessa vez. Porque ele acabou recebendo aquela velha cipuada no peito. O nosso Prota conseguiu ali derrotar ele com sucesso. Mas depois de derrotar ele... Adivinha o que aconteceu. O nosso amigão aí acabou ganhando vários pontos de XP. E ainda ganhou alguns pontinhos lá. E obviamente, depois de derrotar ele... Vai dropar algumas coisinhas, né? Porque é o sistema do cara aí. Depois desse feito, o cara já falou como... Bom trabalho, cara. Você conseguiu derrotar ele com sucesso e tal. E finalmente apareceu ali as conquistas do nosso Prota. Ele conseguiu subir de nível. Conseguiu adquirir outro poder lá. E foi adquirir essa pata aí do lobo. Agora sim nós estamos bravos. Mas só que pra usar essa pata aí ele tem que ter um nível mais elevado. E obviamente agora ele não tem um nível elevado. Então ele... Pô, vou ter que deixar pra depois. Mesmo assim ele pegou essa habilidade. E o cara já ficou como? E aí, cadê o dinheirão, parceiro? E ele já... Pô, toma aqui os 50 mil. Mas ele falou o seguinte pro proprietário. Bom, se futuramente você conseguir outra besta, outro monstro desse nível aí. Pode me avisar que eu vou vir aqui dar conta dele, viu? Foi nesse momento aí que o nosso Prota já estava de boa lá na escola pensando o seguinte. Bom, agora que eu consegui aquela carne de lobo. Eu posso voltar pra casa e fazer ela. E assim eu posso comer ela. Mas só que o professor estava explicando ali algumas classes. Que era guerreiro. E tipo farmacêutico. Que era tipo cura. E caso vocês não saibam. Ou vocês já devem ter lido algum mangá. Algum máuá. Que coisa do tipo desse jeito, né? Que você tem que escolher a sua classe. E você tem que se classificar e se aprimorar nessa classe. Depois desse feito aí, o nosso Prota ficou ali um pouco perturbado. Porque ele estava pensando o que ele iria fazer pra comer hoje à noite. Mas só que aquela mina perturbou o nosso Prota. Falou o seguinte. Ei, por que você não está prestando atenção na área? Isso é muito importante. Vai cair na prova. Por que você não está anotando? Mas o Prota só deu aquele joinha e falou que ele já sabia de tudo. Mesmo assim, meteu o louco. E ela ficou pensando o seguinte. Cara, será que esse maluco é doido? Ou coisa do tipo. E nesse momento aí, acabou voando um certo giz na direção do nosso Prota. E adivinha onde acertou? Mesmo na lata. Toma, filhão. Ficou tão desligada aí e acabou levando essa cipoada. Mas só que o professor falou. Eu não quero conversa paralela dentro da minha sala não, viu amigão? Depois desse feito aí, o nosso Prota finalmente estava voltando pra sua casa. Porque ele estava pensando em mais uma vez como é que ele iria cozinhar aquele lobo. E iria fazer aquela velha ranguitas. Mas só que a mina estava um pouco preocupada com o nosso Prota. Porque ele estava se comportando totalmente estranho dentro da sala de aula. E obviamente, como era uma monitora e Mickey Alida da classe. Ficou um pouco preocupado com o nosso Prota e resolveu perseguir ele. Perseguir não, né? Andar pelas sombras. E ela viu ali que o nosso Prota estava muito estranho. Eu estava comemorando e tudo. E ela, pô mano, o que ele veio fazer aqui? Isso aqui é muito estranho. O nosso Prota tinha chegado ali no seu local de trabalho. Que era o Matador. E ela ficou um pouco curiosa pra ver o que o nosso Prota estava fazendo naquele local. E obviamente, ela chegou cada vez mais perto e começou a escutar algumas vozes ou coisas do tipo. E depois que ela abriu aquela porta, ela ficou... Mano, ela ficou tão assustada que acabou desmanhando. Porque ela viu uma certa quantidade ali de sangue vermelho. E o nosso Prota... Ei, meu Deus do céu. Ela caiu. Ela desmaiou. É, o nosso Prota ficou um pouco preocupado. Mas ele já chegou perto dele falando. Ei, acorda aí. Acorda aí. O que você está fazendo aqui? Foi nesse momento aí que a monitora ficou ali acordando aos poucos. Ela viu o nosso Prota ali diante dos seus olhos. Mas só que o nosso Prota estava prestes ali a fazer uma certa massagem cardíaca. Mas só que ele estava prestes a segurar ali o seu melão. Foi aí que ela simplesmente acordou ali a toda velocidade e deu um tapa na cara do nosso Prota. Falando o seguinte. O que você está fazendo, super vertido de uma figa? O nosso Prota caiu no chão e falou o seguinte. Ei, monitora. Isso aqui é o mal entendido. Por que você me bateu? E ela perguntou. O que você estava fazendo mesmo? Mas o Prota falou que ela tinha desmaiado. E ele ficou muito preocupado. E estava querendo fazer uma massagem cardíaca. Já que ela desmaiou depois que viu o nosso Prota ali dando trato naquele porco. E o nosso Prota falou que não estava tentando fazer nada indecente com ela não. Mesmo assim ela mandou o nosso Prota calar a boca. Porque aquilo já teria sido encerrado. E ela falou o seguinte. Então quer dizer que você está trabalhando aqui? É, eu estou trabalhando aqui obviamente. Já que eu não sou rico como você. Eu tenho que trabalhar para manter as minhas despesas. Isso aí foi uma certa desculpa. Mas ao mesmo tempo o nosso Prota não estava ganhando nada ali mesmo. Ele só estava trabalhando ali para poder dar conta dos bichos. E assim aumentar o seu XP. Mas o nosso Prota perguntou o que a monitora estava fazendo ali. Então a monitora jogou uma desculpa ali esparrapada falando o seguinte. Bom, vai acontecer uma certa viagem amanhã para o museu. E eu queria que você fosse com a gente. Já que na maioria das viagens você nunca foi. E ela ficou um pouco preocupada com o nosso Prota. E ela falou o seguinte. É melhor você manter em segredo tudo que aconteceu hoje. Sobre o meu desmaio ou coisa do tipo. E ele. Não, não se preocupa não que eu não vou contar para ninguém não. Depois de ter feito essa cara aí, velho. Eu até fiquei com medo aqui. Estou me borrando todinho. E mais uma vez ali a monitora acabou saindo daquele local. Mas ela ficou um pouco, como posso dizer, envergonhada. Muito envergonhada. Porque ela desmaiou na frente do nosso Prota. E ele deu um tapa na cara dele. Apesar dela ter entendido tudo mal. É, dá para ver que a monitora é uma pessoa gente boa. E no dia seguinte, finalmente, chegou naquele tal passeio. O nosso Prota vai para o museu. Para entender mais um pouco sobre a história. E o professor já está falando o seguinte. Bom, a gente vai para o museu. A gente vai entender sobre as histórias. E sobre as histórias das estátuas que chegou aqui nesse mundo. E onde você pode adorar essas estátuas. Você pode receber uma certa bênção. E assim você pode receber o seu despertar. E o nosso Prota já perguntou. Ei, por que você está tão animado desse jeito para ir nesse tal museu? E a monitora falou o seguinte. Bom, eu gosto de ir nesse museu. Porque eu gosto de adorar uma certa estátuas. Uma certa estátuas da Valkyria. Então o nosso Prota já perguntou. E você queria ser uma Valkyria? Então, ela falou que queria ser uma Valkyria. Mas só que o nosso Prota não está entendendo muito bem isso daí não. E ele perguntou mais uma vez. O que é que esses deuses vêm fazer nesse mundo? E por que aqui no nosso local não tem um certo deus? Você não presta atenção na aula não? O professor já explicou isso. Existem quatro ou vários tipos de deuses. Mas na cidade do nosso Prota está vivendo. Não tem um deus não. Tem simplesmente uma certa estátuas ali. E sem a cabeça. E ele estava explicando para o nosso Prota. Que na nossa cidade aqui. Na China praticamente. Não existe um deus. Nós somos chamados da cidade abandonada pelos deuses. É. Mas só que o nosso Prota ficou um pouco intrigado ali. Porque como assim a gente é abandonado e tal. Todo lugar tem uma estátua. Menos a nossa tem. Depois de chegar no museu. O professor mandou ali todo mundo ficar quieto. E não se separar do grupo. Depois desse efeito aí. Todo mundo já ficou ali fazendo o que bem queria. Adorando aquelas estátuas. Adorando aqueles quadros. E o nosso Prota. Que isso cara. Você está todo animado por causa de um quadro. Foi nesse momento aí também. Que apareceu uma figura ali estranha. Detrás do nosso Prota. O nosso Prota sentiu aquela energia sinistra. Que ele estava emanando. E ele já puxou assim a monitora. E falou. Monitora. Fica aqui perto de mim. Eu estou sentindo o cheiro aqui. E está muito perigoso esse local. O nosso Prota entrou ali em estado de alerta. Ele já puxou a monitora. E já ficou ali. Pô. Tem alguma coisa muito errada aqui. Essa sensação está muito ruim. Foi aí que todo mundo se deparou. E viu aquele cara. Ele era simplesmente enorme. Muito grande mesmo. E todo mundo estava pensando. Ei. O que você está fazendo aqui. Foi que de repente. O maluco jogou o seu capuz no chão. Depois que o capuz do maluco caiu no chão. E adivinha quem era. Era aquele monstro sem rosto. Depois disso daí. Todo mundo viu ali. Caraca mano. É aquele monstro sem rosto. Mas o que ele veio fazer aqui no museu. Isso não pode estar acontecendo não. Todo mundo ficou em pânico ali. Todo mundo ficou com medo. Enquanto isso. Nosso Prota já mandou a monitora pegar. Os estudantes ali. E evacuar o local. Mas só que a monitora ficou mais preocupada. Com o nosso Prota. Enquanto isso. Nosso Prota já meteu o local ali. E carregou ela nos braços. E o Prota aí monitora. Pega todo mundo e evacua o local. Eu vou ficar aqui. E vou ver se eu consigo segurar ele. Mas só que a monitora falou. Você está maluco. Você está doido. Você quer continuar aqui lutando. Você não é páreo para ele não. Você não é despertado ainda. Mesmo assim. O nosso Prota mandou ela ir embora. Porque ele conseguiria ali de qualquer jeito. E ele ficou ali um pouco mais confiante. Já que ele tinha adquirido aquelas velhas habilidades. Todas ali. E a monitora já chamou o professor. E mandou dar o fora dali. Aí pô. Ela perguntou para o nosso Prota. Ei. Tem certeza? E ele pô. Confia em mim. Tenho certeza sim. Depois desse feito. Aí o nosso Prota já partiu para cima do maluco lá. Porque outra criança teria sido capturada. E o maluco ficou chorando. O nosso Prota já chegou perto dele assim. E já deu aquela velha cipuada. Depois de dar essa cipuada. E o nosso Prota só ficou ali estudando a situação. Porque ele não poderia simplesmente ali atacar as cegas. Porque o primeiro ataque que ele deu. Foi simplesmente para salvar aquela criança. Depois de atacar ali. O nosso Prota foi verificar. Mas ele prestou atenção. Bom. Ele falou que era um monstro sem rosto. Mas só que a boca não encontra como rosto. Cara. Primeiramente. Tu tá lutando com um monstro. E a primeira coisa que tu se importa é com o rosto do cara. Poxa mano. Aí é demais né. E o cara não perdeu tempo. E lançou uma pedra ali na direção do nosso Prota. Nosso Prota acabou utilizando ali o seu poder. E acabou se esquivando com sucesso. Mas foi aí que ele ficou se perguntando. Nossa cara. Que força monstruosa é essa? O cara arrancou praticamente metade do chão. E jogou na minha direção. Mas onde foi que ele fez esse buraco aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para ver o que é. Era o banheiro feminino. E ele já meteu o louco. E já deu aquela olhada. E a menina falou. Um pervertido. Um pervertido tá aqui no banheiro. Mas só que o nosso Prota aí. Foi engano cara. Eu não quis fazer isso aí não. Por favor. Me perdoe. E agora o nosso Prota ficou ali um pouco bolado. Porque ele foi acusado de ser pervertido. Sendo que aquele maluco jogou uma pedra nele. E o maluco não perdeu tempo não. E já tava lançando outra pedrada no nosso Prota. Enquanto isso o nosso Prota. Puts mano. E agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que me esquivar daquela pedra. E tenho que dar outro ataque nele. Para ver se eu consigo derrotar ele com sucesso. E como o nosso Prota tem aquele poder de amplificar o seu poder. Mais de 10 vezes. Ele acabou utilizando e quebrando aquela pedra com sucesso. Ele falou o seguinte. Tá na hora de acabar com essa brincadeira. Porque a brincadeira já se estendeu demais. E eu tô querendo voltar pra minha casa. E ficar descansado. Nesse momento aí o nosso Prota só deu aquela velha sepoda na cara dele. Lembrando que o nosso Prota tem aquele velho poder de amplificar o seu poder. Mais de 10 vezes. Depois de dar essa sepoda aí o maluco simplesmente voou bem longe. Depois de voar bem longe. Nosso Prota. Porra. Foi tão fácil assim derrotar esse cara. Foi só com um soquinho e ele já perdeu. É. Parece que não tá sendo tão fácil assim não amigão. Porque se for fácil desse jeito aí. Simplesmente não vai valer nem a pena. E a devinha que acabou se levantando novamente. Vai continuar aquele fight. Ele mesmo. Um monstro sem rosto. Então o nosso Prota. Puts mano. O maluco se levantou de novo. Mas agora ele não vai se levantar mais não. Porque eu vou me concentrar aqui. Vou dar outra sepoda nele. Foi aí que o sistema falou pro nosso Prota. Que ele tinha ali algumas armas pra comprar naquela loja do sistema. E obviamente o nosso Prota poderia comprar essas armas aí. Já que essas armas que ele vai comprar. Não tá exigindo o seu nível de poder. Pra poder utilizar ela. Ele olhou pra esquerda. Olhou pra direita. Viu ali que não tinha ninguém. E acabou comprando aquela arma. Depois de comprar essa arma aí. Ele falou. Pô mano. Agora sim que eu tô com essa espada aqui. Você não vai ter nem chance. Viu amigão. O nosso Prota já pegou aquela arma ali. E já deu aquela velha sepoda nele. Depois de uma única sepoda. O maluco foi de vala. Não adiantou nem pestanejar. Nem ficar. Pô. Gritando ali. Depois disso. E o nosso Prota só ficou. Caraca. Só foi uma sepoda. E o maluco conseguiu ali de vala. É. Parece que realmente as espadas desse sistema aqui. É muito útil. E ele já ativou ali o seu poder de 10 vezes mais. Utilizando aquela espada. Depois disso daí. O maluco simplesmente ali. Virou. Virou um farela aí. Virou todo espedaçado. Véio. Nem adiantou foi nada. O maluco simplesmente evaporou. Depois disso efeito. O nosso Prota conseguiu ali derrotar ele com sucesso. Depois de derrotar ele. O maluco meio que ficou ali. Jogando uns negócios verdes pra todo lado. Apregando em todo canto lá. E aquela menina lá. Amiga do nosso Prota. Voltou ali com todas as pressas. Pra ver se o nosso Prota tava bem. Ela tinha chamado a ajuda. Mas depois de chegar naquele local ali. O nosso Prota já tinha derrotado ele com sucesso. Enquanto ela perguntava pro nosso Prota. Onde é que ele estava. Ah bom. Ele tá em toda parte aí na parede. Só você dar uma olhada. Enquanto isso. Nosso Prota finalmente ali. Conseguiu alcançar outro tipo de nível. E ele também tinha ganhado aqueles velhos pontinhos ali. Pra adquirir em força. Resistência ou em defesa. E obviamente o nosso Prota falou que derrotou ele ali com muita facilidade. Mas só que esses caras aí que faziam parte do esquadrão da cidade. Ficou um pouco se perguntando. Bom. O aluno desse nível já conseguiu derrotar um cara sem rosto. Depois desse feito aí. O diretor da escola já foi agradecer o nosso Prota. Porque ele foi um aluno bem exemplar. E conseguiu derrotar ele. Já que o nosso Prota participa dessa escola. Agora que a influência da escola tá aumentando cada vez mais. Junto com a ajuda do nosso Prota. Ele já apresentou ali o líder do esquadrão. O líder do esquadrão falou o seguinte. Bom. Então quer dizer que você conseguiu ganhar dele. Mas como assim. Você não era considerado um inútil. E como agora você tá conseguindo derrotar ele. Sendo que você não é um despertado também. Depois do capitão fazer essas perguntas aí. O nosso Prota falou que tem alguma coisa muito estranha com aquele cara. Ah. Mas como assim estranha. Foi aí que o capitão ficou um pouco ali surpreso. E decidiu ali perguntar pro nosso Prota. Conte-me os detalhes. E ele falou. Bom. O cara apareceu no meio do museu. E de repente jogou a sua capa no chão. Parecia mais que ele estava sendo controlado por outra pessoa. E ele estava tentando ali alcançar um certo objetivo. Ah. Mas que objetivo era isso? O nosso Prota falou que ele estava muito com um português ansioso. Estava meio que procurando alguma coisa naquele museu. E ele agradeceu pelo nosso Prota. Pela informação e tal. E nesse momento aí. Os dois foram dar aquele velho aperto de mão. Pra confartenizar a sua velha amizade. E por isso daí. O Prota viu que ele também estava testando ali a sua força. Naquele aperto de mão. E o nosso Prota não poderia ficar pra trás não. Porque ele não poderia deixar aquele momento ali. Sem um momento inoportuno. Mas sim um momento de oportunidades. Pra mostrar o seu poder. E o Capitão viu ali que o nosso Prota também é um pouco forte. Mas nesse momento aí. O seu subordinado já chegou. Capitão. Tenho péssimas notícias pra você. E o Capitão já mandou o nosso Prota ir embora. Porque ele já tinha acabado com ele ali. E o cara ficou vendo aquele momento todo ali. O maluco apertando a mão. E que cara. Que negócio doido é esse velho. Os caras estão apertando a mão do outro. E segurando todas as forças ali. O nosso Prota ficou um pouco irritado. Porque o Capitão. Pô. Tava medindo a força dele ali e tal. E o nosso Prota já meteu o pé. E foi nesse momento aí. Que o Capitão. Viu ali aquela mensagem. E falou o seguinte. Bom. Parece que a gente vai ter alguns problemas. Minha. Reúna o pessoal a partir de agora. Vamos ficar em estado de alerta. E eu quero todo mundo trabalhando. Depois dessa noite aí. Todo mundo foi pra zoa. Todo mundo foi trabalhar. E o nosso Prota já chegou na sua casa de boa. Tava cozinhando aquele lobinho de um olho só. E continua ali. Batendo aquele velho rangão. E cada vez que o nosso Prota comia. Ele tava tentando ali experimentar aquele lobo. Ele tava querendo saber. Se a carne de lobo era realmente deliciosa. E se tinha um sabão bom ou ruim. Logo depois de comer. Foi aí que ele percebeu. Que ele tava ganhando mais habilidades ali. Comendo aquele. Aquela carne. Depois de comer. Ele viu ali que ganhou mais habilidades de defesa. Mais habilidade de forças e tal. Alguns pontos a mais. O cara ganhou a habilidade. Só comendo a carne do lobo. Sei não hein. E ele já foi verificar outras coisinhas ali. Que ele tinha. Que era uma certa poção. E outra poçãozinha lá. E depois disso daí. Ele foi experimentar aquela poção pequena. Porque ele queria ver. Quais são os efeitos que ela vai trazer. Benefícios. E não benefícios. Ele já experimentou ali. E ele pensou que ia. Pô mano. Fazer alguma coisa assim e tal. Mas não fez muita coisa não. Simplesmente ali. Só aumentou um pouco do seu poder. Mas ele viu ali. Que tinha outra pessoa batendo na porta. Ele já foi verificar. Pra ver quem é. E ele. E quem é que tá batendo ali na porta. Por favor. Se identifique. Ele abriu ali pela brecha. E ficou só espionando. Pra ver quem era. E adivinha quem era. Tinha outra pessoa ali. Comendo na sua sala de estar. E ele já chegou dando aquela velha cipoada. Perguntando. Quem é você. Você é um ladrão. Que entrou dentro da minha casa. Pra comer a minha comida. Não adianta não. Vou surrar você. Foi aí que ele percebeu. Que era a monitora da escola. Que estava ali na casa do nosso prota. E ela. Ei. Que que você tá fazendo. Seu pervertido de uma figa. Você me atacou assim do nada. E ela já deu outra bifa na cara do nosso prota. E o nosso prota. Como assim cara. Cara você bateu na minha cara. Você entrou dentro da minha casa. Invadiu. E ele tava comendo a minha comida. E a mina simplesmente tá botando a comida ali. Comendo. Mas ela falou que o nosso prota. Deixou a porta aberta. E ela falou também. Que a comida tava muito deliciosa. E continuou comendo ali. O nosso prota. Nem ofereceu a comida. A mina é muito folgada. Viu. Cê tá doido. Depois de comer ali e tal. Ela ficou um pouco preocupada. Porque agora nas ruas tão muito perigosa. Porque tá acontecendo essas invasões de monstro aí. E aqueles monstros sem roxo. E o prota já meteu o louco. Bom. Pra que que cê tá preocupado mesmo. A gente tem o capitão. Dá uma unidade lá. Ele vai cuidar de tudo e tal. Mas foi aí que ela falou. Bom. Aquele monstro lá. Esse roxo. Que você derrotou. Lá no museu. De fato. Tinha uma coisa estranha com ele. Ele estava sendo controlado por outro monstro. Que era aquela coruja ali. Toda verde. E ela ficou um pouco com raiva do nosso prota. Porque ele não tava prestando atenção. Nem um pouco naquela conversa. Enquanto ele comia. O prota só mandou. Bom. Fica aí relaxado. A gente não tem que fazer nada não. A gente é estudante. Deixa que o líder do esquadrão lá. Vai fazer o seu trabalho sozinho. Depois desse efeito aí. Podemos observar. Que a mina tá um pouco assustada. Porque ela se deparou com aquele monstro lá. Mas foi aí que ela lembrou. De uma história que ela acabou ouvindo. Ah. Mas que história é essa? Existe uma história nessa cidade. Rapaziada. Que ela foi construída. Em cima de um monstro. Ou seja. Ter um monstro enterrado nessa cidade. E ela ficou se perguntando. Bom. E foi exatamente naquele museu ali. Que tudo aconteceu. Que ela começou a contar uma certa história. Existia um certo lagarto. Que acabou perdendo ali o seu rabo. E ela acabou mudando de cor. Depois de mudar de cor. Ele viu ali que tava todo negão. E depois desse efeito aí. Ele começou a devorar várias espécies ali. E tal. E acabou meio que se tornando ali. O rei da floresta. Tipo rei e leão. Depois disso daí. Ninguém mais. Como pode dizer. Atacava ele. E deixava ele de bola. Tranquilão. Mas só que ele não tava. Como pode dizer. Feliz e satisfeito. Vivendo naquele local ali não. Então ele partiu para a terra ali dos humanos. E continua ali atacando. Porque ele queria mais e mais poder. Queria aumentar o seu poder cada vez mais. Foi aí que um papa. Considerado um herói. Aquela santidade das estátuas. Chegou ali. Conseguiu derrotar ele com sucesso. E aí ele acabou sendo enterrado naquele local. Depois disso daí. Passou anos e anos. Décadas e décadas. E aí nessa cidade. Não tem um deus sequer. Ela tá perguntando. Se é por causa disso daí. Que a gente não tem um deus. Talvez a gente não tenha sorte. E o Prata só ficou lamentando. Porque ele poderia ter ganhado. Muito XP com esse monstro aí. E a monitora só falou. Bom a comida tava boa. E agora eu vou voltar pra minha casa. Tenha uma boa noite aí. E até logo. Foi que o nosso Prata falou. Pô mano. Essa mina só veio aqui pra minha casa. Pra comer velho. Que falta de deselegância. E o professor no dia seguinte. Mais uma vez ali na sala de aula. O nosso Prata prestando atenção na aula. Isso aqui é novidade. Vem inclusive. E se você chegou até essa parte do vídeo aí. Comenta aí. Rockambole. E o professor tava explicando o seguinte. Bom. O número de monstros. E de vítimas na cidade. Tão aumentando drasticamente. E ele tá falando. Pô. Pros alunos tomarem cuidado. E não saem de casa de jeito nenhum. E o professor também falou. Que a escola dele. Vai receber uma certa visita. E adivinha que visita é essa. Naquele líder do esquadrão. E todo mundo. Pô mano. Por que que essas mina tão desse jeito. Vão receber só o líder do esquadrão. E aquele líder do esquadrão. É considerado nessa escola. Pô. Até que um pouco famoso. E o nosso Prata. Não acredito nisso não mano. Tem uns fanáticos aqui dentro da sala de aula. Foi nesse momento aí. Que o sistema também ali. Alertou o nosso Prata. Porque tava acontecendo uma certa coisinha ali. E ele tinha que fazer uma missãozinha. Se ele quisesse ganhar mais pontos. E conquistar mais força. Ele não perdeu tempo também. Já partiu ali pro seu matadouro. Pra continuar o seu trabalhinho de boa. E ele recebeu uma certa ligação ali. Inclusive o maluco tava zumbando do seu toque. E o dono do matadouro. Já ligou pro nosso Prata. Falando que tem uma besta lá. Feroz. Pro nosso Prata de rank S. O nosso Prata já mandou ele segurar ela lá. E o maluco. E aí. Vai querer ou não. Comprar ela. E aí. Amigão. E ele. Espera aí. Espera aí. Que eu tô chegando mais rápido que eu posso. Amigão. Deixa aí. Mas esse aqui vai custar um pouquinho mais cara. Viu amigão. Você vai querer comprar ou não. E ele. Bom. Não se preocupa não. Guarda tudo aí pra mim. Que já já eu tô chegando com a grana. Depois disso daí. Ele ficou mais preocupado. Pensando. E agora. Cara. Onde é que eu vou arranjar o dinheiro. Pra pagar aquele cara. Foi nesse momento. Que a monitora chegou ali perto do nosso Prata. E perguntou. Ei. Você tá bem? Você tá agindo muito estranho ultimamente. Foi nesse momento aí. Que o nosso Prata. Ei. Você não tem dinheiro aí não. Pra me esperar. Tá cara. E presta aí. Só uma moedinha e tal. E ela falou que ia emprestar pro nosso Prata. Mas. Ela falou o seguinte. Bom. Eu posso te emprestar. Mas você vai ter que fazer algumas refeições pra mim. Tipo aquela refeição que você fez. Que tem aquele gosto muito bom. Então o nosso Prata já. Não. Pode deixar comigo. Me empresta a grana aí. Que essa noite mesmo. Já vou fazer uma coisa gostosa pra você. E se caso você não quiser. Eu posso oferecer mais. E ela. Para de falar besteira. O que é que você tá falando aí desse jeito? Você é um pervertido mesmo. E o nosso Prata. Ei. Eu tô falando de cozinhar. Tu tá pensando o que? E ela. Ah. Não. Não. Eu entendi tudo errado. Me desculpa. Me desculpa. E ela falou ali. Dando aquela grana pro nosso Prata. E o nosso Prata e ela. Acabou combinando ali o seguinte. Bom. Ela falou que queria que o nosso Prata. Saísse com ela no dia seguinte. E o nosso Prata. Como assim sair com você? Tipo um encontro? Não. Não. Amigão. Não. O nosso Prata pensou que era um encontro. Mas só que ela queria ali que o nosso Prata. Fosse junto com ela. Pra esse local aí. Que era onde ela rezava todo dia. Parecia estar os deuses. E ela falou o seguinte. Bom. Se você rezar por Deus toda noite. Ou todo dia. Você vai ganhar um tipo de poder. E vai ser o abençoado com o seu despertar. Foi exatamente isso que ela falou. E o nosso Prata. Tem certeza que isso aí é verdade ou não? E ela sim. É totalmente verdade. Já que eu consegui despertar também. E o nosso Prata. Meu Deus do céu. Como é que ela acredita nessas coisas aí? E todo mundo ali que ia naquele local. Simplesmente tava rezando. Passe estátua. Passe quadro. E qualquer coisa do tipo. E o nosso Prata perguntou pra ela. Isso aí é realmente efetivo? Reza pra essas estátuas e esses quadros? E ela falou que sim. É totalmente efetivo. É a mesma coisa que uma pedra lá. Divina original. Ah. Mas que pedra é essa? É uma pedra. Que as estátuas são feitas também. Ou seja. Como a pedra é divina. Ou qualquer coisa do tipo. Se você rezar pra ela. Você pode ser abençoado. E ser iluminado. E ganhar poderes. E despertar. Mas o nosso Prata. Não tava dependendo de nada do tipo disso. Porque ele tinha aquele sistema. E ele falou o seguinte. Bom. Eu não quero depender de uma reza não. Eu quero simplesmente matar monstros. E assim eu vou subir o meu nível cada vez mais. Mas se a gente tá vivendo aqui na China. Por que que a gente não tem um deus ou coisa do tipo? Mas ela respondeu pro nosso Prata. Bom. Talvez exista. Ou ele é desconhecido. Ou ninguém conhece ele ainda. Como o nosso Prata é um chinês. Ele falou que teria que descobrir a verdade sobre esse mundo. E assim desvendar esses tais mistérios. Que ele era o único que poderia desvendar. Agora eu tenho que ir né queridona. Porque. Não adianta eu ficar rezando não. Porque daqui a um tempo eu vou me tornar o deus ou coisa do tipo. E ela. O que? Você tá viajando né amigão. Tenho certeza disso daí. Com a confiança que esse maluco falou. Eu não duvido nada não. Daqui a uns dias ele se tornar mesmo. E finalmente o nosso Prata conseguiu ali pro matadouro. Porque ele queria verificar a sua mercadoria. Depois de ter pedido dinheiro emprestado lá pra monitora. E cara. Dá pra ver aí que é realmente um monstro de alto nível. Dá pra ver ali até que tem umas coisas ali de sei lá o seu poder. E adivinha quem era? Adivinha. Adivinha qual é o nome desse carinha aí. Vou contar só até três viu. Não vale pular uma parte não. Um. Dois. Três. O nosso Prata ali. Tinha comprado uma mercadoria. Que era um tipo de grifo. Ah mas que grifo. Mas só que esse grifo aí é um grifo diferente. É um grifo de três cabeças. Então o nosso Prata tinha que pagar uma certa quantia ali exorbitante pra ele. Mas ele. Pô. Que que aconteceu com os caras que capturou ele. Eu queria falar com eles. Ah mas como assim você queria falar com eles? O nosso Prata queria trocar uma ideia com ele. Porque ele queria que os caras que capturou esse grifo aí. Queria capturar esse mais monstro pra ele futuramente. Então ele. Não. Não. Pode deixar cara. Eu vou entrar em contato com eles. E daqui a alguns dias eles vão falar com você. E assim você poderá conhecer eles. E o nosso Prata ficou pensando o seguinte. Bom. O que é que eu posso fazer pra derrotar aquele cara? Eu não posso simplesmente atacar ele de cara. Porque eu não sou forte o suficiente ainda. Eu tenho que pensar em alguma coisa. E o nosso Prata tomando aquele velho banzinho de boa. Enquanto ele se preparava ali pra bater aquele hang. E pensava o seguinte. Bom. Como é que eu posso derrotar aquele grifo? Foi aí que ele percebeu também. Que tava acontecendo outro tipo de coisa estranha ali. Tinha mais uma vez alguém batendo na sua porta. E ele já foi verificar pra ver quem era. Mas adivinha. O nosso Prata já perguntou. Ei. Quem é? Quem é essa hora da noite hein? Pô. De repente uma pancada na porta. Quebra a porta com tudo. E a porta também sai voando a toda velocidade. E o nosso Prata. Ei. Que isso cara. Alguém derrubou a minha porta. E o outro ali. Ei. Me ajuda aqui mano. Seu alien de brinquedo. E a porta caiu no chão. E o bichinho dele é de estimação. De borracha. Acabou voando na parede. E o nosso Prata. Ei. Você é louco? Como é que você entra dentro da minha casa desse jeito assim? Derrubando a minha porta. Destruindo meus brinquedos ali hein? É. Foi você aí que solicitou aqui uma chamada. Para conversar com aqueles caras que capturaram aquele Greyfron. E o nosso Prata primeiramente já falou. Bom. Você é maluco? Por que você chegou aqui quebrando a minha porta com tudo? E ela já chamou o nosso Prata de pervertido. Porque ela atendeu a porta naquele estado ali. E ele. Não. Calma aí. Você entendeu tudo errado. Você que me fez fazer isso aqui tudo e tal. E o nosso Prata ficou ali discutindo um pouco com aquela mina. Mas ela falou que ele não queria perder tempo com aquele pervertido. Não. E mandou o nosso Prata vestir a roupa ali. Que ele tava esperando ela lá debaixo do calabroso do matadouro. Depois de chegar naquele local. O nosso Prata já verificou. Que esses daí são os caras que capturaram aquele Greyfron. O nosso Prata já perguntou. E aí. Você tá bem amigão? E ele já falou. Pô mano. Dá pra sentir que esses caras realmente é muito forte. Dá pra ver pela sua áurea. E ele falou o seguinte também. Essa não é aquela mina violenta que entrou dentro da minha casa e destruiu ela tudo. É. Foi ela mesmo viu. Meu amigo falou que você queria me ver. Qual é o problema? Você quer falar alguma coisa comigo? Foi aí que o nosso Prata falou o seguinte. Bom. Eu quero que futuramente você me traga mais monstro desse nível aí. E tal. Mas ele. Pô mano. Como é se você quer que eu traga mais nível desse monstro? Foi aí que o maluco ficou um pouco preocupado. Pensando que o nosso Prata era louco na cabeça. E ele. Bom. Eu posso até trazer. Mas você vai ter dinheiro pra pagar ou coisa do tipo. E ela tava pensando que o nosso Prata era só um perverde. E tal. Que tava falando besteira aí. O nosso Prata mandou ela calar a boca ali. Porque tava interferindo na negociação. E ele falou o seguinte. Bom. Esse aqui é um Greyfron de alto nível. Mesmo assim você não vai conseguir derrotar ele não. No seu estado atual. Foi aí que o nosso Prata também falou. Bom. Eu não posso derrotar ele mesmo não. Eu quero a sua ajuda. Aí você pode me ajudar com isso daí. Eu quero que você enfraqueça ele. E assim eu dou o golpe final. É. Era exatamente isso que ele queria. Cara. Isso aí é um baita. Deu uma trapaça. Viu. Mesmo assim. Já que o maluco tava ganhando dinheiro. Ele teria que fazer esse trabalho. Ele deu uma cipoada ali no Grifo. Mas só que essa cipoada ali não foi suficiente não. O Grifo acabou se levantando novamente. É. Dá pra ver que o Grifo é realmente um cara bem resistente. É. Cara. Eu gostei demais desse Grifo. Essa arte aí também tá muito bonita. Apesar de. Cara. Simplesmente outro nível. Depois desse feito aí. O cara deu um rugido ali. E ele. Como assim cara. O rugido do leão. E ali todo mundo foi meio que afetado. Enquanto isso. Aquela mina violenta. Olhou pro nosso Prata. Será que aquele pervertido está bem? Foi aí que ela viu nosso Prata ali. Perfeitamente bem. Tranquilão. Todo uma boa. Tô curtindo o vacilão. Enquanto isso. Aquele líder lá do esquadrão. Continua ali. Dando aquela velha cipoada naquele Grifo. Mas só que agora. Agora ele resolveu levar um pouco mais a sério. Ele concentrou ali o seu poder. Totalmente na palma da sua mão. E deu aquela velha cipoada. E o maluco acabou caindo ali no chão. Com sucesso. E com esse feito aí. Praticamente o seu HP. E o seu nível de vida. Caiu pela metade. Bem pela metadinha. Ele deixou ali o Grifo quase. Nas últimas. E o nosso Prata. Viu que o seu poder ali. Pô mano. É drasticamente. Muito overpower. O nosso Prata. Já chegou ali perto dele. Só deu aquele velho murrinho. Mas só que. Pô. Todo mundo ficou ali. Mangando. Por que? Como assim cara? Esse golpe aí. Não é suficiente. Para me derrotar não. E apareceu aquela mensagem do sistema. Falou que ele teria que dar mais golpe. Desse daí. Mas só que o nosso Prata. Não perdeu tempo não. Como ele tinha aquele poder. De amplificar o seu soco. Mais de 10 vezes. Ele ficou ali. Dando vários e vários socos. Ali naquela sequência. E foi aí. Que todo mundo percebeu. Que o seu poder. Estava aumentando ali. Cada vez que ele dava um murro. O seu poder. Estava aumentando. Mais e mais. E mais. E todo mundo viu ali. Que o nosso Prata. Não era simplesmente. Um aluno não. Do ensino médio. Mas o cara simplesmente ali. Continuou dando várias e várias cipuadas. Até que o Grifo. Finalmente. Seja derrotado. Depois disso daí. Ele deu o último soco. E finalmente. Conseguiu ali. Derrotar o Grifo. Com sucesso. Pô. Na minha opinião. O Prata. Usou uma certa trapaça aí. Já que ele pediu lá pro Lidon. Enfraqueceu o Grifo. E assim. Ele dá o golpe final. E conseguiu ali. Adquirir 7 mil pontos. De experiência. E várias outras coisinhas ali. Apesar de ter ganhado um dinheirinho também. E lembrando. E como ele tinha derrotado esse Grifo aí. O Grifo tinha aquele rugido do leão. Ele acabou adquirindo essa habilidade também. E ele ficou ali super feliz. Porque ele tinha adquirido vários pontos. E o seu nível tinha aumentado ali um pouquinho. E ele. Bom. Primeiramente. Eu vou chegar em casa. E vou analisar melhor essas opções. Depois desse feito aí. O seu trabalho já tinha acabado. E ele falou ali. Que ia se despedir do nosso Prota. Mas antes de ir embora. Ele falou o seguinte. Você tá usando o seu poder ali. Totalmente inapropriado. Mas se você quiser treinar. E adquirir mais habilidade. Apareça lá. Que eu vou te ensinar. E ela ficou ali se perguntando. Como é que aquele cara é forte daquele jeito. Bom. Aparentemente. Ele falou que o nosso Prota é forte. Mas ele não tá utilizando o seu poder. De forma adequada. Mas se ele usar de forma adequada. Futuramente. Ele vai ficar muito mais forte que ele está agora. É menino. Tá achando que nós é fraco hein. Depois desse feito aí. O nosso Prota voltou. Pra sua casa. Porque ele tava mais preparando aquele grifo. Pra comer. Mais uma vez. É menino. O cara ali é mestre cuca. E ele puxou aquela espada ali. Pra partir o bichão no meio. Mas ele tava tendo dificuldade. Porque a casa do bicho tava dura. Feita o tetel. E ele recebeu uma ligação ali. De uma certa pessoa. E adivinha quem era meu amigão. E ele. Ei. Por que que você não foi pra escola hoje? A menina já começou ali. Atormentar a cabeça do nosso Prota. O nosso Prota falou o seguinte. Ei monitor. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Enquanto isso. A monitor tava lá na escola de boa. Saindo da sala de aula. Porque o nosso Prota tinha faltado esse dia. O nosso Prota falou. Que tem aí um grifo ali pra ela comer. E ela. O que? Você tem um grifo aí pra me comer? Me espera aí imediatamente. Que eu tô chegando aí. A menina em dois segundos ali. Meteu o pé. E saiu correndo tudo a vela. Pra casa do nosso Prota. É. Parece que o nosso Prota ali. Tinha feito aquele rangão. De boa. Marotão. E a menina já chegou lá. Reclamando com o nosso Prota. Falando. Deixa um pouco de comida pra mim. E os dois acabaram. Tevorando ali. E metade do grifo todinho. E ela. Aham. Que comida boa. Desse jeito. Hum. E o nosso Prota de boa ali também. Ele falou o seguinte. Bom. Eu nunca pensei que a monitora. Seria tão comelhona desse jeito. Você comeu muito exatamente. E ela. Não. Eu comi. Porque tava delicioso e tal. Nosso Prota se acabou ali. De ficar rindo da cara dela. E ele ficou rindo. Tantas e tantas horas. Que acabou recebendo. Aquelas velhas cipoadas na cara. Mais uma vez. Porque ela falou. Que não teria nada de graça ali não. E ela. Bom. Deixando isso aí de lado. Eu tô um pouco preocupado. Aqui na cidade. Tá ficando tudo muito perigoso e tal. Tá tendo um. Ocorrido vários casos aí. De monstro. E coisa do tipo. De pessoas sendo se machucado. Tá um pouco mais perigoso aqui mesmo. E ela tá um pouco preocupado. Porque. Mano. Essa menina se preocupa com todo mundo. Vai pra merda. Enquanto isso. Nosso Prota não tá nem aí pro povo. Tá ali de boa. Tranquilão. Querendo aumentar o seu poder. E ela. Bom. E aí. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai voltar pra sua casa? Ou coisa do tipo? E ela. Pra você não perder mais nenhuma aula. Você tem que tá por cima de tudo. E ela falou ali. Que ia dar um aulinho pro nosso Prota. Já que ela também não poderia voltar pra escola. Porque o nosso Prota fez ela perder a aula também. E ela falou. Bom. Então a gente vai estudar aqui. A noite inteira. Depois disso daí. Os dois continuaram ali estudando. Estudando sem parar. E aí. Chegou a noite. E ela falou que tinha que voltar pra sua casa. E o nosso Prota. E a gente não vai fazer mais isso aqui não né. E ela. O que? Lógico que a gente vai fazer. Uma outra hora. Talvez. E o nosso Prota. O que? Bom. Eu não vou fazer mais isso aí não. E ela. Você tem alguma opinião aqui? E ele. Não. Claro que não. Não. Tá bom. A gente faz outra hora. E obviamente. Nosso Prota falou que era muito perigoso. Ela ir sozinha. Essa hora. Tando. Como tinha ocorrido aqueles vários e vários casos lá. De monstro. E coisa do tipo. Ele falou que ia acompanhar ela até a sua casa. E ela. O que? Você vai me acompanhar até minha casa? Não precisa. E tal. E o Prota. Não. Mesmo assim. Eu quero acompanhar você. Eu tô preocupado. E tal. E ela. Bom. Não se preocupa não. Então. Pode vir me acompanhar. E foi assim que os dois continuaram ali caminhando. O nosso Prota caminhou mais pra trás. E ela ficou lá mais na frente. E ela falou que ficou um pouco ali desconfortável. Ela tentou ali puxar um assunto com o nosso Prota. Mas só que o nosso Prota não tava nem prestando atenção naquela mina. Tava só olhando pro lado. E ela perguntou. Ei. O que é que você tá fazendo aí? Pra onde é que você tá olhando? E ele. O que? Você falou alguma coisa? Eu não tava prestando atenção não. Eu tava olhando aqui pro lado. Eu tava sentindo alguma coisa ali estranha. E tal. E o nosso Prota percebeu. Ei. Você tá bem? Você ficou chateado ou coisa do tipo? Foi aí que o nosso Prota ficou olhando pra aquele corredor. E ele sentiu uma energia ali muito sinistra ou coisa do tipo. E ele falou o seguinte. Ei monitora. Que tal hoje você dormir na minha casa ou coisa do tipo? E a monitora ficou ali um pouco espantada perguntando. É o que? É o que? Você? Você vai fazer isso aqui comigo agora? Eu concordo ou não concordo? Enquanto isso. O nosso Prota só ficou escutando aquelas falas e risadas. Você tá achando que ele vai conseguir escapar? Eu acho que não. E foi assim que o nosso Prota segurou a monitora ali pela mão e falou o seguinte. A gente tem que dar o fora daqui o mais rápido possível monitora. Naquele beco ali tem alguns monstros. Eu escutei eles antes. E a gente tem que dar o fora daqui. Porque senão a gente pode estar em perigo antes que a gente fique cercado. Foi aí que o nosso Prota falou que na frente ali tem uma coisa muito estranha também. Depois disso daí o nosso Prota foi tarde demais. Ele acabou perdendo muito tempo ali explicando pra monitora. E acabou sendo cercado naquele exato momento. Foi aí que uns bonecos de madura falou o seguinte. Ah, seu estúpido. Você tá achando que pode escapar da gente ou coisa do tipo. O nosso Prota falou o seguinte. Monitora, vai dar o fora daqui que eu posso cuidar deles. Mas só que a monitora falou pro nosso Prota deixar de ser estúpido. Você realmente acha que pode dar conta deles? O sistema informou que esses homens de madeira aí é muito fraco contra som ou coisa do tipo. Mas só que o nosso Prota falou que poderia dar conta deles. Mas só que a monitora falou. Bom, que tal a gente dar o fora daqui? Você não pode dar conta deles não. E o Prota não. Deixa que eu dou conta. Meu irmão, que negócio irritante, velho. Se o cara fala que vai dar conta. Deixa a bosta dar conta. Deixa ele se ferrar. Né não, rapaziada? E o Prota só simplesmente ali deu aquele velho rugido do leão. E os malucos começaram ali a entrar em colapso. E quebraram todo mundo ali de uma vez só. Foi aí que o nosso Prota deu mais uma vez ali o rugido do leão. E conseguiu finalmente ali derrotar aqueles bonequinhos. É, parece que o rugido do leão ali é tipo aquele rugido. Que enfraquece todo mundo ali e ao mesmo tempo derrota eles. Depois de derrotar aqueles bonecos de madeira ali. E os malucos virou farelo, se espadaçou no chão. Virou bagaceira toda ali. E a monitora ficou se perguntando. Pô, mano, ele derrotou aqueles caras todinho só com um único golpe? É, isso aí de fato tá um pouco estranho. Ela tá pensando que o nosso Prota tá usando algum tipo de hack. Já que alguns capítulos atrás aqui o cara era considerado sem talento. Um inútil ou coisa do tipo. E agora tá destruindo todo mundo aí? Enquanto isso, nosso Prota procurava alguma coisa de útil ali. Pra ver se algo gregava com seu valor e aumentava o seu poder. Primeiramente, ele conseguia derrotar aqueles caras. Ele conseguia algum tipo de poder. Mas não era um... Não é grande coisa não. É tipo aquelas formiguinhas. Ele matava, matava e ganhava com um XPzinho a mais. E ele pegou essa bolinha aí. E adivinha que bolinha é essa daí? Essa bolinha aí valia muita grana mesmo. E ela falou pro nosso Prota, se ele conseguir vender essa bolinha aí, ele vai fazer uma grande fortuna. Já que era considerado aquele núcleo das bestas. E ele, ah, finalmente, dinheiro, dinheiro. Quem quer dinheiro? O nosso Prota ficou uma felizão ali. Porque ele conseguiu finalmente ali outra paradinha que poderia dar mais grana pra ele. Foi nesse momento aí que apareceu os vigia. Aqueles vigia da noite. Que o nosso querido líder mandou Alice espalhar pela cidade. Pra segurar a segurança dos seus cidadãos. E ele já perguntou, ei, o que é que vocês estão fazendo aqui de noite? Vocês não escutaram o aviso não? É perigoso andar aqui à noite. O que é que vocês estão fazendo aqui? Primeiramente, ele já verificou aquela situação ali. Viu que tinha vários bonecos de madeira destruído. E ela já falou, bom, foi esse cara aqui que destruiu todos eles. É o quê? Foi esse cara que destruiu todos eles aí. Mas ele, pô, quem é você então? E ele, ah não, eu sou o Yambi. Aquele cara lá famoso da escola e tal. Coisa do tipo. E ele, o que foi você aí, mano? Aquele cara que foi aquele estadalás todo lá. E derrotou aquele monstro lá sem rosto no museu. E ele, ah, parece que a gente tá famosa, né, amigão? Esse cara aí fazia parte da família do nosso prota. Que era considerado o tipo mesmo que um clã. Já que ele tem o mesmo sobrenome que o nosso prota, que é IG. E todo mundo ali viu que o nosso prota tava ficando famoso. Tava ficando mais forte. E a monitora ficou pensando o seguinte. Bom, o nosso prota tá ficando cada vez mais forte. E eu tô ficando pra trás. Será que eu vou conseguir acompanhar ele? Esse era o pensamento da monitora. Primeiramente, cara. Eu nunca pensei que a monitora ia ter esse tal tipo de pensamento pra cima do nosso prota até aqui. Parece que a monitora tá querendo acompanhar o nosso prota junto com ele. Mas só que a monitora tá gostando bem que o nosso prota também. Mas ela não quer a demitir. Depois disso daí, o nosso prota deixou ela dentro da sua casa. E o prota tava pensando. Bom, será que eu enfureci ela? Ou coisa do tipo. Mas só que a monitora tava se perguntando. Será que a partir de agora eu vou conseguir caminhar do seu lado? E assim vou acompanhar a sua jornada? Depois disso daí, o nosso prota voltou lá pro matadouro. Porque aquele cara lá que fazia tudo aquilo com ele. Tinha conseguido mais um tipo de grifo pra ele. Então o nosso prota não perdeu tempo também. Já pegou ali a sua peixeirinha. Mas só que a menina perguntou o seguinte. Bom, será que você realmente vai dar conta desse cara com essa peixeirinha aí? Foi aí que o nosso prota perguntou. Ei, mas eu fiquei sabendo que vocês também pegaram um rei grifo. E ela... É, eu peguei realmente um rei grifo junto com o meu pai. E eles já foram verificar ali esse tal rei grifo. Rapaziada, chegando nesse local aí. Dá pra ver que o rei grifo aí é totalmente diferente. A aura do cara tava exalando ali outra coisa diferente. E era totalmente overpower. O nosso prota falou. Nossa cara, que impressionante. Olha o poder que esse cara tá exalando. Foi aí que ele falou. Bom, eu acho que você não vai conseguir dar conta desse carinha não. Você quer insistir? Ainda mesmo assim. E o prota falou que ia insistir. Queria fazer o teste ali. E ele falou. Bom, isso aqui não é nada pra mim não. Olha a prenda. Ele pegou ali a sua peixeirinha. E deu aquela velha cipoara no grifo. Mas adivinha? A faca quebrou. E todo mundo ali ficou mancando da cara do nosso prota falando. Ha, seu perdedor. Adivinha? Quebrou a faca. Você realmente acha que consegue cortar um grifo? Um rei grifo desse jeito assim? Foi aí que o nosso prota começou ali a estudar meio que a respiração do grifo. E ele queria sincronizar essa respiração junto com a sua faca. E ele começou ali a se concentrar mais e mais. E assim ele conseguiu adquirir ali um novo tipo de respiração. Que era o tipo de respiração que ele se concentrava na respiração do seu oponente e na respiração da sua faca. E assim ele poderia acertar um certo ponto ali. Que é aquela respiração mais fraca. E ele ia acertar um ponto que ia conseguir derrotar ele com um único golpe. Depois de dar uma estudadinha ali. Ele botou em prática e acabou partindo pra cima do grifo. E adivinha? Ele conseguiu derrotar o cara com um único golpe. E todo mundo ali ficou espantado. Porque o nosso prota tinha conseguido ali de primeira. Mas só que o cara aí que era líder daquela equipe lá. Falou o seguinte. Bom, parece que ele conseguiu derrotar o cara. Porque ele entendeu como é que funciona a respiração a partir de agora. E o nosso prota tinha conseguido uma armadura. E tinha conseguido pontes. E tinha conseguido várias outras coisinhas ali. E o líder falou o seguinte. Bom, parece que você nunca para de me surpreender né não garoto. E ele. Ah, não é pra tanto não né não. Eu sou um cara gente boa e tal. Eu sou especial mano. Tamo junto. Depois disso daí ele já falou pro cara ali do matadouro. Se ia conseguir ser outro tipo de monjo. Coisa do tipo. Só me ligar cara. Que eu vou aparecer aqui qualquer hora e tal. Mas primeiramente ele falou que teria outra coisa pra fazer. E se despediu deles ali. Saiu a toda velocidade. E todo mundo ali ficou sem entender nada. Esse cara é realmente doido da cabeça. Porque ele tinha conseguido ali um baú naquele drop do Rei Grifo. E ele queria verificar o que ele ganhou dentro da sua casa. No seu conforto e tranquilão. Depois de chegar lá. Ele já ficou dando aquela velha risadinha. Falando. Hehe. Parece que agora eu finalmente consegui um equipamento adequado para mim. Ele conseguiu esse equipamento aí. Que era um equipamento nível Rei e tal. E ele conseguia voar também com esse equipamento. E ele tinha conseguido essa coisinha aí também no baú. Mas ele ficou se perguntando. Bom. Pra que isso aqui serve? E pra que eu vou usar esse daqui? Ele deixou pra depois. Porque ele teria que verificar outro tipo agora. Porque ele finalmente poderia ali escolher o seu tipo de classe. E ele ficou ali um pouco animado. Porque ele queria ver que classe ele iria escolher. Que classe ele iria ser mais compatível com ele. E cara. Primeiramente. Cara. Eu tô gostando muito dessa história. Não é uma história chata. Ou compacta. Tá ligado? Não é um negócio chato. É um negócio totalmente aleatório. E engraçado ao mesmo tempo. O sistema tava dando ali algumas opções de magia. De fogo. De vento. E tal. E mago. Alguma coisa do tipo assim. Foi aí que ele viu que tinha várias classes ali. Mas ele ficou um pouco indeciso. Qual eu vou escolher? Bom. Primeiramente. Eu tenho que escolher uma classe que seja apto pra mim. Vi uma classe de arqueiro. Vi outra classe ali de guerreiro. Vi outra classe ali de outro tipo também. E ele ficou pensando o seguinte. Bom. Já que eu tenho várias dessas classes aí. Eu tenho que escolher só uma. Eu tenho que escolher uma que eu gosto. E uma que meu corpo tenha afinidade. Depois de ver aquelas classes ali. E aí. Qual classe você iria escolher? Guerreiro. Mágico. Tem até um sistema aí do Buda. Coisa do tipo também. E todo mundo ali ficou naquela expectativa. Qual classe ele vai escolher? Qual classe ele não vai escolher? E ele acabou escolhendo ali a classe do guerreiro. E finalmente agora. Como ele tinha escolhido essa classe. O seu corpo ia acontecer algumas mutações ali. Porque se você escolher uma classe diferente daquela. Não importa qual classe você fosse escolher. O seu corpo ia acontecer uma mutação. Porque ia se adaptar aquela classe. E aí o seu corpo aí acabou recebendo alguns fortalecimentos. Tipo de músculo. E o seu osso ficou melhorado. E ele finalmente ali sentiu as mudanças no seu corpo. Viu que o seu corpo estava mais forte. E aumentou a sua vitalidade. Depois disso daí. Ele foi tomar aquele banhozinho maroto. Porque ele ficou um pouco suado. E ele viu ali os seus atributos. Que tinha aumentado muito. Depois disso aí. Ele só ficou ali comemorando. Parece que finalmente agora eu tenho tudo o que eu queria. Tá na hora da gente passar para o próximo plano. Depois de tomar aquela velha coquinha. Ele ficou ali sentado no sofá. Meu próximo plano. Foi aí que o sistema falou que ele tinha uma missão ali. Que ele alcançou o seu nível 10. Mas primeiramente. Ele teria que se tornar um artista marcial. E 10 mil pessoas teriam que reconhecer o seu tal feito. E assim se tornar um herói. E assim finalmente ele poderia terminar aquela missão. E ele falou que isso aí até um pouco fácil. Ele tava ali um pouco motivado. Toda a risadinha do maluco aí safado. Falando. Primeiramente. Para que o povo reconheça o meu nível. Ou coisa do tipo. Ele teria que ir na guilda ali. E pegar um certo cartão de aventureiro. E assim ele poderia sair da cidade. Porque fora da cidade. É onde está localizado os melhores monstros. E chegando lá dentro. Ele viu aquele tanto de pessoa ali. Recrutando pessoal. Chamando pessoal para fazer teste. E assim qualificando seu poder. Ou coisa do tipo. E ele falou que era um local ali bem agitado. E adivinha. Nesse momento aí. Uma mulher falou o seguinte. Para o nosso prota. Ei você é novato por aqui. Quer que eu ajude você. Quer que eu seja o seu guia. E o nosso prota não. Se preocupa não tiazinha. Eu tô aqui de boa. Eu sei o que é que eu vim fazer aqui. E ela o que? Tiazinha? Você tá me chamando de tiazinha? A menina ficou pirada com o nosso prota. Porque ele chamou ela de tia. Tava simplesmente ali partindo para cima do nosso prota. Para dar aquela velha cipoada nele. Foi nesse momento aí. Que o nosso prota acabou escutando ali o chamado. Adivinha de quem? Dos seus amigos lá do matadouro. E ele já perguntou. Ei seu pervertido. Tá fazendo o que aqui? Olha eu aqui. Ei. Você o pervertido. Olha eu aqui. Foi aí que o nosso prota. Ô tiozinho. E aí. Beleza? Tranquilão. E aí. Como é que você tá? Pô mano. Tô sendo atormentada pela aquela mina ali. Pode me ajudar aí não? E ele falou o seguinte também. Ei. Que tal você deixar o meu amigo aqui em paz? Sua víbora. E aí todo mundo ali chamou a mina de víbora. E parece que essa mina aí é aquela mina caloteira. Que vê um jovem ali. Novato. Entrando naquela guilda ali. Ela simplesmente leva o maluco lá pelo caminhão errado. E acaba roubando tudo dele ali. É. Valeu aí pela ajuda hein tiozinho. E ele. Ah. Não foi de nada não. Ei. Mas primeiramente. O que é que você tá fazendo aqui mesmo hein? E ele falou. Ah não. Eu vim aqui fazer o teste da guilda. Porque eu tava querendo sair um pouco da cidade. E ele. É o que? Você quer sair da cidade com seu nível atual? Você não vai nem sobreviver saindo da cidade fora do portão. O nosso prota só mandou. Cala a boca. Mulher violenta. E ela ficou um pouco bolada com o nosso prota. Os dois falaram. E aí. Vai partir pra cima. E assim os dois continuaram ali lutando. E todo mundo ficou. Luta. 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 E como o tiozinho não queria passar aquela vergonha ali. Só deu uma cipada nos dois ali. Acabou localteando os dois. E acabou levando pra outra sala. E chegando nessa sala aí. O nosso prota tinha recebido uma bifa na cabeça. E a outra também. Mas só que a bifa foi mais forte do nosso prota. Obviamente. Por que será? Depois disso daí. Ele falou pro nosso prota. Você realmente quer sair da cidade? E ele falou. Sim. Eu quero sair da cidade sim tiozinho. Porque eu quero buscar o mesmo objetivo. E aqui na cidade eu não vou conseguir não. O mesmo objetivo. Mesmo assim. Ele falou que era muito perigoso fora da cidade. Então ele falou que ia ensinar o nosso prota. Qual local ir. E qual local era perigoso. Nosso prota ficou ali totalmente ansioso. Pra saber qual local era perigoso. Então ele falou. Ó. Preste atenção no que eu vou explicar agora. Então nosso prota. Ah. Pode deixar. Mas e aí. Qual local mais perigoso. E qual local não perigoso. Que era exatamente quatro lugares. E no leste vivia um sérgio tigre. Que era considerado um tipo de lenda também. E era muito perigoso se você fosse pra esse local. E tinha o oeste também. Que tinha uma hidra de duas cabeças. Que era considerado muito perigosa também. E tinha outro local lá. Que era considerado uma planta venenosa. E depois disso daí. Tinha o último local. Que era considerado o local mais perigoso que existia. E nesses quatro locais aí. Era o único local que o nosso prota. Deveria evitar entrar. Ele tava explicando. Mas só que o nosso prota. Tava mais emocionado. E tava muito animado. Pra entrar nessas áreas aí. Foi aí que o Tizão ficou se perguntando. Bom. Eu expliquei. Qual é o local mais perigoso. Mas parece que esse maluco lunático quer entrar nesse local aí. É. Foi exatamente isso que o Tizão pensou. E o nosso prota ficou ali totalmente animado. Pra entrar nessas áreas. Então o nosso prota finalmente ali. Tinha saído da guilda. E ele ficou ali pensando. Pô. Agora sim. Chegou a hora da gente sair nesses portão. Depois de sair nesse portão aí. O guarda já chamou o nosso prota falando. Ei. Pra onde você vai meu amigão. Ele. Sabe que é perigoso né. Sair. Não. Eu sei que é perigoso. Mas eu já recebi a minha permissão pra sair. Mesmo assim. O maluco não tava querendo deixar o nosso prota aí não. Nosso prota aí. Olha aquilo dali. Aí ele. Não tem nada aqui não amigão. Nosso prota pegou essa abertura aí. E meteu o pé. E ele. Bom. Eu tentei avisar esse cara. Que era perigoso. Fora da muralha. Mesmo assim. Ele quis sair. O problema é dele. E agora. Depois disso daí. O nosso prota chegou ali. Numa cidade toda acabada. E ele. Pô. Realmente aqui fora. É um lugar bem caótico. Tudo acabado. E tá cheio de monstro. Mesmo assim. Eu não me importo não. Porque eu tô querendo subir o meu nível. E isso aqui até que é bom. E ele já pegou aquele tridente ali. E já partiu pra cima daqueles ratos mortos. Ah. Antes que você me pergunte. Onde é que ele arranjou esse tridente. Lembrando que o nosso prota tem uma loja de armas. E ele pode comprar qualquer arma. Sendo que a arma que ele comprar. Não seja exigente. Em certos níveis de poder. Tipo. Ele tá no nível 10. Ele não pode pegar uma arma nível 20. Ou nível 14. Entendeu? Ele tem que pegar armas nível abaixo de 10. Depois disso daí. Ele falou ali que tava muito feliz. Porque naquele local ali. É local ideal pra ele aí. Adquirir XP. E assim subir o seu nível cada vez mais. Então ele falou o seguinte também. Bom. Já que você não consegue me derrotar no 1 a 1. Você resolveu chamar o seu bando. É. Mas agora vai ficar cada vez mais interessante. Cada vez que você vier pra cima de mim. Mais pontos eu vou ganhar. E mais experiência também. Ele tava muito feliz ali. No trono com aqueles ratos monstros. Dá pra ver que o nosso proto. Realmente ali. Tá querendo adquirir totalmente. Uma habilidade super overpower. Caçando esses ratos aí. E ele adquiriu ali. O seu dragão celestial. Porque ele ativou outra habilidade. Que ele tinha ganhado. Depois que derrotou aquele rei grifo. Nesse momento aí. O nosso proto. Deu aquela velha cipuada. E acabou derrotando aqueles ratos. Que estavam perto dele ali. Em um piscar de olhos. E ele só levantou aquela lança pra cima. E tava ali adquirindo seus pontos. É. Dá pra ver ali. Que o cara realmente tá farmando feito doido. Opa. Fala rapaziada. Primeiramente. Eu queria tá agradecendo pelo feed aí de vocês. Deixando o like aí. Comentando no canal. E mano. Só agradecer. Somos mais de 12 mil aqui no canal. Cara. Que felicidade. Sabe. Que conseguimos alcançar essa meta. E vamos lá arrumar os 20 mil. E se você não for inscrito no canal. Meu parceiro. Se inscreve aí. Vem fazer parte desse clã. Crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Eu tenho uma opção de seja membro aí no canal. Mas caso você não tenha condições. Tá bem baratinho. Só deixar o like aí. E comentar o que você achou do vídeo. Mas caso você queira apoiar o canal mais ainda. Tem uma opção aí da chave do Pix. Você pode mandar qualquer valor. Mano. Já vou tá agradecendo. Já vai tá me motivando a trazer mais vídeos pra vocês. Valeu. Claro né rapaziada. Um beijo e um cheiro. Tenha um ótimo dia. E bora pro vídeo.